Oi gente, hoje nós estamos aqui e viemos visitar o Mercado Municipal, vou mostrar um pouquinho pra vocês de como é lá dentro Vira de costas, dá tchau Vamos lá Um fedor de peixe Gente, eu nunca vim no Mercado Municipal, estou animada E olha que eu moro em São Paulo já há quase 30 anos E eu nunca vim aqui Ó, tem muitos azeites, temperos, minha irmã Queixo, diz que pode comer umas coisinhas de graça aqui, mas eu não sei se é verdade não Vamos ver se é verdade Eu comprei o queixo temperado Você comprou aqui? Não, eu comprei o queixo temperado Olha gente, uma barragem só de temperos É tipo umas lojas aqui, assim ó Aí tem azeite, acho que se você procura as coisas naturais Tipo castanha, essas coisas Sal rosa Você deve encontrar tudo aqui Ó, tá vendo? E deve ser um preço bem mais acessível, né? Porque na nossa casa é mó facada, né? O cara achando que eu tô filmando Ai que lindo, gente Olha o poto tempero Então deve ser bem mais em conta aqui no Mercado Municipal Ai mesmo E tem aquele Então é isso que eu tô falando Mas tem aquele que já vinha os temperos dentro, ó Muito legal Gostei Ai tem umas frutinhas Olha, tem sal rosa por saquinho ali, ó Deve ser barato Sal rosa é saudável Sal rosa do Himalaia Olha os morangos, que lindo Olha ali Olha a fruta do cundi Nunca tinha visto de perto isso na minha vida Que fruta é essa aqui? Não sei Bom, a gente aqui é fruta de primeira, né? Que nem a gente compra nas feiras perto da nossa casa não, hein? Aqui é fruta boa Ó, tudo bonitinho Que legal, gente Eu quero comer o sanduíche de mortadela, que é de metro A gente quer comer o sanduíche de mortadela, mas hoje não Porque hoje nós estamos sem dinheiro Hoje a gente veio pra ir na 25 É Gostar Nós ainda vamos comprar umas coisas na 25 Que a gente vai mostrar pra vocês A minha irmã tá procurando aqui uma salada de fruta pra gente comprar Mas é bem legal, gente Aqui é cheio de frutas, verduras, tudo fresquinho Eu comei uma saladinha de frutas Para A gente tá indo embora, ela não achou a salada de fruta, tá triste Não Eu não achei o lugar que eu queria Salada de fruta tem todo lugar, né? Mas estamos indo embora decepcionadas Dá tchau Agora a gente vai procurar as coisinhas dela, depois a gente volta E aí E aí E aí Gente, a loja é incrível Fala aí, Karina Fala aí, Karina Fala aí, Karina, a loja Aqui já é 2,90 A gente tá procurando essas canecas aqui A minha irmã tá procurando Olha essas tacinhas, gente É de plástico, claro Mas dá pra fazer uma brincadeira legal, hein? Ficar bem bonita a decoração Olha, gente, os potinhos Ó, esse 3 e pouco 3,55 Isso aí é de festa de rio Ó, tem bastante Maisonjar aqui, ó Bastante potinho Ó, Maisonjar 11,90 Tem mais baratinho, gente Mas essas daqui tão lindas Olha, tão lindas Muita coisa E eu comprei na casa de 1 real Que veio com 6 Eu vou comprar esses daqui, né? Ficar mais bonitinho, né? É, porque é neutro, né? É, aí você pode pôr Olha que lindas as plaquinhas Aqui, ó Gente, aqui tem tudo pra festa Olha essa mesa que linda É a do Super Mario Perfeita Gente, olha que fofura, gente Olha a colher Olha essas coisinhas de medida Gente, aqui na 25 E é bem baratinho, ó 13,90 A colher, né? Não, a colher é cara Mas, gente Tem muita coisa fofa Ó, pra você tá decorando Na cozinha, ó Fuê Ó, um fuê de silicone Muito legal, gente Vale a pena tirar um dia E vir aqui na 25 Pra Bater um pouquinho de perna E achar É bem, bem legal Tem bastante coisa Ó, gente Pra você que vai receber em casa, ó Ele é igualzinho de vidro Só que ele É tipo de uma Melanina Ah, esqueci o nome Daquele plástico mais resistente, ó Ele é perfeito E ele tem branco Tem rosinha Tem azul Tem até o prato grande, gente Ó, você consegue Recepcionar as pessoas E fica bem bonito, ó Tá vendo? Parece muito vidro Vai ficar lindo na recepção Gente, eu achei que era só uma malinha Aí eu abri São três malinhas Que cara que a gente ficou, Karina Gente, essa loja aqui É só de produtos de MDF Ó, aí tem caixa Ó, tudo de MDF Tem que... Ah, tem que suplar Nossa, esse aqui é pesadão Tem que suplar Gente, olha isso Vocês vão fazer sua festa Com tema de doce Olha isso, gente Que coisas lindas Olha isso aqui Vou mostrar pra vocês Gente, isso aqui eu usaria até de decoração na minha casa É de isopor Olha Gente Adorei Gente, já fizemos as compras todas hoje A gente tá acabada Não compramos nada demais Compramos só umas coisinhas que minha irmã veio buscar E uma plaquinha Mas é isso, né, Karina? Minha irmã tá com fome É isso Depois eu venho aqui pra finalizar o vlog pra vocês, tá bom? Tchau Dá tchau, mana Gente, agora a gente já tá indo pra casa E aí a minha irmã comprou Sabe aquelas bexigas infláveis Pra fazer uma surpresa pro marido dela Que foi o aniversário dele ontem Só que ela foi fazer um teste aqui no ônibus E encheu Só que não dá pra desencher A cara dela Ai, gente Ela encheu Agora a gente vai ter que levar a chega até em casa E ela vai fazer essa surpresa Mas com uma vida Que não faz por amor, né, gente? Falhado Oi, gente Hoje eu vim aqui Só pra finalizar o vídeo pra vocês Aquele dia eu cheguei podre de cansada Então eu não terminei o vlog Eu acabei ali no ônibus, né? Mas eu vim aqui pra falar pra vocês Que foi um vídeo assim, gente Meio corrido Porque eu não sei se vocês já foram na 25 de março Mas lá eles não deixam filmar muito Então eu tive que meio que filmar escondido Eu filmei meio que correndo Então desculpa se as imagens ficaram meio tremidas Ficaram tipo correndo Mas, gente Pra você fazer mesa posta Decoração da sua casa Coisa de utilidade Se você tá casando Ou tá morando junto Ou quer mudar as coisas na sua casa Lá é muito barato, gente Vale a pena Bater uma perninha E garantir umas coisinhas legais A minha irmã comprou umas coisinhas E eu comprei só uma coisinha Que eu vou mostrar pra vocês em breve Num vídeo de comprinha Por isso que eu não vou mostrar agora, tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vlog Se vocês gostaram Dá um like pra mim Comenta aqui embaixo Se vocês gostaram ou não Se vocês querem Que eu leve vocês mais vezes Pra passear comigo E me perdoem por qualquer coisa Tá bom, gente? Então é isso Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Ah, antes que eu termino o vídeo Que eu sempre faço isso, gente Se vocês querem saber Eu filmei em várias lojas diferentes Não sei se vocês perceberem Vazinhos Vazinhos Suculentas de plástico Suculentas de verdade Vimes Tudo de MDF Gente, tem até mesa de MDF É a coisa mais linda Tem umas letras gigantes Que eu fiquei alucinada Gente, é lindo Só indo lá Pra vocês conferirem mesmo E ver que maravilha é Tá bom? Então é isso Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Agora eu fui mesmo, tá? Tchau